MÚSICA Eu tô receosa, tô nervosa Eu acho que ainda vai piorar muito Muito vestido Gostou bem a tatuada Chega com uma camisa que eu gosto Eu quero E aí, vai ficar nervoso com ela e tal? Ah não, pô, tá tudo bem resolvido Depois que acabou a gente virou amigo É de boa De boa, óbvio Você vai ficar com alguém? Tranquilão também A gente tá aí pra isso Vou estar com alguém também Jogo que segue Eu acho que ela é muito bonita E eu acho que vai dar match Vamos ver o que vai acontecer Vai que seu namorado fica com ciúmes? Não, não me venho Eu sou ciumento, eu sou ciumento Pega na mão e assume Você vai ficar comigo? Óbvio que não, eu quero pegar esse... Por quê? Porra, eu não consigo abrir não Não consigo Não, acho que eu sei se beijar Não consigo não Ah, não Eu beijo Conseguiu rapidinho, hein? Com a vontade de mim só de dar um beijo Mas ele é muito meu parceiro Eu sou muito parceira dele Eu sei que não tem mais plus que isso Eu tô com medo de você Ahhhh Por isso, então não tem... Vem meu cabelo Cheguei na hora errada, desculpa Desengana, eles não me perceberam Agora é hora Vai, se diverte Obrigado. Eu tava curtindo a festa luar, tava tudo incrível. E aí, quando eu vejo o Mário conversando com o Apolo, coisas que não tem nada a ver. Você lembra ontem quando eu vi você? E eu falei, eu gosto muito de você. Quer responder? Eu gosto muito de você também. O que isso tem a ver, caralho? Eu não tô entendendo. Porque você é distante. Ah, não. Hoje eu tô distante. A festa vai acabar, gente. Vamos dançar. Não, rapidão. Eu queria falar com você. Ah, não. Eu não quero falar. Ei, não corta a minha brisa. Não quero. Não, vai lá. Eu falei, eu gostava dele como eu gosto de Gabi, como eu gosto de Cacá. Agora, comigo, ele quer levar a sério e me tirar do sério na festa. Ah, eu achei ridículo. Tem nada a ver, não. Tem nada a ver. Não, não comenta, velho. Ela falou gostar de gostar, tipo, igual ela gosta de mim, igual ela gosta do Apolo, igual ela gosta de todo mundo. E ela está como... Sim, gostei. Mas eu gosto de... Tá, 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 tá.